Você sabia que os pais podem ser responsabilizados pelos crimes cometidos pelos filhos na internet? Pois é, é preciso ter muito cuidado e atenção. Mas e como os pais podem agir para evitar situações como essa? É sobre esse assunto que eu converso a partir de agora com a advogada doutora Júlia Nunes, no Explica Pra Gente, que está no ar. Hoje a doutora Júlia vai estar via live conosco para falar sobre esse assunto. Doutora Júlia, primeiro um prazer tê-la conosco aqui, mesmo que seja via live, mas a sua presença é muito importante para a gente aqui. Para a doutora Júlia, muita gente não sabe, e os pais também, como é que eles podem ser responsabilizados e em quais casos e de que forma eles podem ser responsabilizados. Boa tarde. Boa tarde, Wilson. Boa tarde a todo mundo que está em casa. É um prazer estar aqui através da internet que nós inauguramos ontem a AME aqui em Tanque D'Arca. Mas essa pergunta é importantíssima porque os pais muitas vezes abrem mão dos filhos que dão trabalho demais. E a gente tem uma legislação que garante a responsabilidade. O pai que sabe que o filho é um infrator, que está cometendo crimes e que não está tomando uma ação devida, primeiro, ele vai ser responsabilizado civilmente, ou seja, ele tem que indenizar. Se o filho roubou, ele tem que pagar os danos. Pai e mãe sobre a guarda dos filhos pode perder. Então tem que ficar muito atentos. A gente tem uma legislação nova, inclusive, que o responsável, que não precisa nem ser pai nem mãe, mas aquele que convive com o menor, tem obrigação de acionar a polícia em caso de desaparecimento, porque caso não o faça, pode até ser preso, Wilson. Muito bem, doutora Júlia. Vamos lá para as perguntas que quem quer participar do Explica Pra Gente hoje com a doutora Júlia Nunes. A primeira pergunta que quem faz para a senhora, doutora Júlia, é a Carla dos Santos. Ela pergunta o seguinte, Júlia, como é que eu posso acompanhar o que os meus filhos acessam pelo celular e computador? Wilson, o filho menor de 18 anos tem que ter um controle absoluto pegando mesmo. Não existe a possibilidade deles não darem a senha do telefone. E hoje nós temos diversos aplicativos que são colocados dentro do telefone que limitam o acesso da criança a materiais que tenham pornografia ou que sejam de maior idade. Então, pais, baixem os aplicativos, peguem as senhas e investiguem mesmo. Não tem essa possibilidade de deixar passar. Tem que entrar no WhatsApp, nas redes sociais, ter todas as senhas e estar atento. Perfeito, muito bem, explicadíssimo. Vamos lá para a última pergunta agora de hoje, a segunda e última pergunta de hoje. Quem faz é a Josilene Silva. Doutora Júlia, o que eu devo fazer se eu observar algo errado? Acionar a polícia, registrar o boletim de ocorrência. Boletim de ocorrência não é só para crime, é para comunicar às autoridades o que está acontecendo. Se você é pai e mãe e não está conseguindo controlar o seu filho, acione também o conselho tutelar. Silenciar não é opção. Se você está vendo o comportamento errado, terceiros mandando mensagens, conversas estranhas, procure as autoridades. Desde a polícia civil até o conselho tutelar. Perfeito. Doutora Júlia, quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação. Informações importantes para que os papais entendam que precisam monitorar, porque a responsabilidade vai recair para eles caso os meninos ultrapassem os limites da lei. Muito bem. Obrigado, doutora Júlia. Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser. Obrigada, Wilson. Fique com Deus. Amém. Você também. Sucesso. Muito bom você ter aqui conosco. Aqui, ó. Arroba Júlia Nunes, underline mulher, para você entrar em contato com a doutora Júlia Nunes. Aqui nos explica para a gente. Prestação de serviço pura aqui no nosso fenômeno. Fique alerta, tá?